E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma trollagem. Isso mesmo, galera. Então não tem como não tá de boa se a gente vai fazer trollagem com os outros hoje. E galera, no vídeo de hoje, a trollagem vai ser com a visitante aqui de casa, nossa amiga Camila. Pra quem não sabe, a Camila, ela é lá de São Paulo e ela tá passando uns dias aqui em casa, tá ligado? E nesse momento, a Camila tá lá no fundo. Ela tá lá mexendo no celular, vendo o Instagram, essas coisas aí. E eu vou chegar bem de surpresa, galera. E vou fazer um pedido especial pra ela. Vou fazer pra ela um pedido de namoro. Isso mesmo, galera. Vou fazer um pedido de namoro pra ela. Só que no final, eu vou falar pra ela que é uma trollagem. Eu quero muito ver a cara dela, porque, mano, eu vou tentar ser o mais sério possível, assim, pra que pareça que seja muito de verdade. Pra que ela não desconfie mesmo, assim, que seja uma trollagem. Inclusive, eu vou pedir pro meu câmera filmar de longe, tá ligado? Filma bem de longe, com uma lente igual a que eu gravo pegadinha, pra que ela não desconfie de forma alguma. Ela tá lá no fundo e ela nem imagina que eu tô indo lá pra fazer essa trollagem com ela, que vai ser muito épica. Eu vou me posicionar aqui agora. Enquanto isso, você já vai deixando o dedão no like aqui pra me trollar mais gente aqui em casa. E se inscreve também, pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Vou mostrar aqui pra vocês o que que ela tá aprontando, pra vocês entenderem como que eu vou chegar lá e como que eu vou trollar ela. Subir aqui as escadas. Escada, 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 escada. Meu Deus, quanta escada, gente. Tá vendo, Jack? Vem, Jack. Vem, 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 vem. Ó, vou mostrar aqui pra vocês como que ela tá de bobeira lá embaixo. E tá muito fácil trollar ela, mano. Tá muito fácil chegar lá. Ó, galera. A menina tá lá no fundo. Tá ela e o Eduardo ali conversando, tá ligado? E é ali mesmo que vai ser o ataque. Deixa eu já fechar aqui, tá ligado? Que é pra eles não desconfiar e não ver eu aqui em cima. Nesse momento agora eu vou trocar de posição. Eu vou passar a câmera pro meu cameraman. E vou lá no fundo, se o Eduardo ainda estiver por lá, vou pedir um momento pra ele. Porque eu quero conversar a sós com a Camila. E é aí que o clima vai começar a ficar tenso. E a gente vai pegar e entra a reação. Mano, vai ser muito louco isso. Então, bora lá. Que eu tô louco pra fazer essa trollagem aí com a nossa amiga Camila. Milavlogs. Milavlogs vai ser pedindo namoro. Eu ia pedir em casamento, galera. Mas eu acho que eu vou com um pouco de calma. Até porque eu já trolei ela pedindo pra ficar com ela, tá ligado? Meio que rolou um beijinho assim. Mas em namoro eu ainda não pedi. Então, deixa o casamento pra outro dia. Quem sabe um dia eu não peço ela em casamento na trollagem aqui, né? Ou de verdade também, né? Quem sabe um dia a gente não se casa, né? Eu tenho esperança que um dia eu vou arrumar uma esposa pra minha vida. Mas por enquanto, mano. Vamos de trollagem de pedido de namoro. Bora lá. Jack. Bora nessa, Jack. Vou pedir ela em namoro, Jack. Será que ela aceita? Hã? Não precisa olhar com essa cara de preocupado. Eu jamais vou te abandonar. Beleza? É nóis ou não? É nóis ou não, cachorro? Hã? Fala aí, cachorro. Ei, Jack. Jack. Depois a gente não sabe porque o cachorro é meio perturbado, né? Mas vamos lá, mano. Vamos começar essa trollagem. Vai ser épica. Galera, já tô no jeito. Ele vai ficar escondido ali. E vamos que vamos. Deixa o like. Jack. Jack. Vocês tão aprontando aí? Hã? Tinha uma ideia. Pensando em vídeo? Faz um vídeo com essa caveira aqui, ó. Assusta o vizinho. Vai assustar essa caveira. Acorda ele três horas da manhã. Acha a casa dele. Eu te ajudo. Vamos. Tô dentro. Tá chegando o quê? E o que que foi, Jack? Você... Você tá muito ocupada aí agora? Tô lá. Você pode dar um minutinho pra mim, pra Camila aqui? Queria conversar um bagulho com ela? Nossa. Hã? Não, rapidão. Sério mesmo. Demorou. O que que é? Não. Não, deixa eu falar. Vai lá. Vai lá do outro lado. Já não sobe lá. Eu quero falar com ela rapidão. E foi atrás, né? E ele se retirou. Ô, sabe? Espera ali lá, que eu quero falar com você. Ah, você está de armada, né? Ei. Você lembra que... Eu não sei como que eu falo. Eu fico com vergonha nessas horas. Lembra que eu não fiz aquele vídeo lá, pedindo pra ficar com você? Uhum. Meio que rolou um beijinho, né? E tal, né? E... Nossa, eu tava pensando, meu. Naquele dia, sabe? Pensando o quê? Ah, aquele dia foi da hora e tal, e... Sei lá, eu tava pensando, de repente... A gente, assim, se não dava pra rolar alguma coisa, sabe? Só que eu pensei... Não daquela forma, porque eu achei aquela forma meio loucura. Como assim loucura? Ah, sei lá, né? Saiu de carro e pedi pra ficar com você no carro, sabe? Uhum. Acho que não foi muito legal da minha parte, né? Ah. Você acha? O que você acha? Ah, não sei, não. Ah. Aí eu penso, tipo, sei lá... Você acha que ainda rolaria de ficar comigo? Ah... Não sei. Então, porque, tipo, eu pensei o seguinte, meu... Te acho muito bonita, sabe? Muito bonita mesmo. Muito legal, muito educada. Você é uma mulher maravilhosa. Nossa, eu não sei lidar com... E... E eu pensei o seguinte, tipo, sei lá, se você não poderia dar uma chance pra mim. Porque aquele dia eu acho que eu caguei tudo, né? Só que eu acho que eu precisaria ir mais além, assim, sabe? Pra mim poder ficar mais tranquilo. Tipo, sei lá, da gente ter algo mais sério. O que você acha, sei lá, da gente namorando, você acha que daria certo? Ai, meu Deus, lá vem. O que você acha? Não sei. Como assim? Não sei. E é isso que eu quero dizer. Não, não sabe. Não, na verdade, eu sei. Eu sei muito. Você não sabe explicar. Eu penso assim o seguinte, o que você acha, sei lá, da gente namorar? Namorar? É, a gente poderia namorar e você. Seria legal, não seria? Ah, mas aí tem que ser... Porque, tipo, assim, aquele dia, pelo menos, você topou eu ficar comigo, sabe? Então, eu acho que se namorar, seria mais legal, pessoal. Seria nós três, ó. Tem um cachorrinho. Cachorrinho. Fala pra mim. Você acha que não daria certo? Entendeu? Eu não consigo te levar a sério, isso é engraçado. Isso é muito engraçado. Como assim? Isso é engraçado, eu não consigo te levar a ficar desse jeito. Você não quer levar a sério, Jac? Com a caveira na mão, com o Jack no meio. Não, eu penso que, sei lá, de repente, a gente ficar. De novo, e levar a sério isso, sabe? Dar uma chance. A gente pode, de repente, sei lá, namorar. Sério? Quem sabe um dia noivar, casar. Eita! É verdade. Caraca! Você acha que não daria certo? Pra nada tentar, né? Você acha que daria certo? Pensa a gente namorando, Camila. O que você ia achar? Bom, a gente só sabe que você não tem tanto. Tentar, a gente não sabe se vai dar certo. Você acha que daria certo tentar namorar comigo? Não. Porque com você eu tenho certeza que ia dar. Oi, Ian! O que aconteceu hoje? Não sei. Eu queria expressar isso pra você, sabe? Se você quiser, você pode olhar tudo aqui. Eu não tô gravando nada, sabe? É, você tá falando sério mesmo? Você não tá me trolando. Tô falando sério, pô. Eu acho que a gente tinha que arriscar mais, sabe? Então você queria arriscar, assim. Acho que a gente tinha que arriscar um namoro. Namora comigo. Meu Deus! Assim, do nada. Vamos namorar? Aí pelo menos não tem falatório, Camila, entendeu? Daí você vai ser minha mulher e você ser o homem. A gente vai ser um casal. Mano, você é muito engraçado. Tô falando sério. Tá falando sério mesmo? Tô falando sério. Vamos namorar. Olha, o cachorro tá aqui pra apoiar tudo. Será que o Jack apoia? Ele apoia. É, entendeu? Basta você falar sim. Que daí, se você quiser, a gente pode usar até Aliança. Se quiser, a gente... Dá pra sumir pro Brasil. É, dá pra mudar lá no Insta, assim. Coloca assim, é... Como que? Coloca? Crush da Camila. Ah? Não, não. Mas olha, dá pra pensar, hein? Pô, Camila, eu me declarei praticamente que... Ah, então você quer que eu dê uma resposta agora. Eu praticamente me declarei pra você aqui pra você falar que vai pensar. Eu queria uma resposta direta. Se você quer ou não quer, assim, namorar comigo, sabe? Porque é o que eu tô pensando entre nós. A gente devia namorar. Caraca, eu nunca imaginei isso de você, hein? Você nunca imaginou? Não. Não, mas tu tem uma primeira vez, né? Pra gente ouvir, pra gente sentir, sabe? Nossa senhora, hein? Vi mudança. Eu só preciso de ser o sim pra eu ficar feliz. Se você falar que não, que você não tá pronta, eu também vou ficar feliz, sabe? Porque eu acho que é assim, eu acho que a gente tinha que dar esse passo. E com o pé direito, né? Com o pé direito. Então vamos. Você aceita? Aham. Você namoraria comigo mesmo? Não, eu tô aceitando. Você tá falando num tom de zoeira. Não, eu tô falando sério. Você aceita? Você não tá gravando, né? Não. Aceita mesmo? Aceito. Será que o Jack aprova mesmo? Será que ele aprova? Hã? Será que ele aprova? Vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma aliança pra nós então? Não, agora. Você topa mesmo? Eu topo. Então vamos atrás de uma aliança. Daí não é oficializar. Tô falando sério? Tô falando sério. Tô falando sério, vamos no shopping. Vamos, Jack. Vem. Vem. Vem, Jack. Meu Deus. Vamos. Não, sério. Vamos lá no shopping. A gente vai comprar uma aliança. Entendeu? E já manda escrever Mike dentro dela também. Isso mesmo. Mike dentro dela. Isso. Ei, espera só um pouquinho. Acho que eu preciso pegar a chave do carro aqui. Pô, traz a chave do carro pra mim. Tá aqui? Traz aqui a chave. Vamos lá? Comprar a nossa aliança. Ai, ai, a aliança. Ai, aqui a chave do carro chegou. Chegou a chave do carro. Não, ela... Mano, ela topou, galera. Ela topou. Ela aceitou até ir comprar a aliança junto comigo. É um amor mesmo, hein? Não, não, não. Não quero o papo mais com você. Ah, não é pra ficar brava. Eu tava achando estranho que não é assim. O longo da cabeça, você acha que ele é romântico desse jeito? Ué? Mas... Foi um pedido de namoro. Eu fiz com carinho. O importante... Não é nem que é trollagem. O importante é ter expressado um... É fazer com o coração, né? É. Faz quanto tempo que você não escuta as palavras dessas? Ah, não sei não, hein? É, foi há uma semana. Eu achei, hein, galera? Foi há uma semana. O escutati deve estar, ó. Olha aí. Eu ainda procurei a câmera. Eu procurei tudo que é canto e não achei. Ainda que eu contratei um ninja. Um ninja. Mas, ei, o negócio é o seguinte. Vamos deixar pra uma próxima, né? Quem sabe um dia aí, né? Eu não quero mais. Hã? Agora eu quero mais. Porque voltei. Ah, pronto. Mano, ela fala que tá brava, mas ela não fica tão brava assim, tá ligado? Quem sabe um dia, sei lá, se a gente ficar, começar a ficar, namorar. Quem sabe, né, mano? O negócio é que deu certo aqui o meu plano, minha trollagenzinha contra a Bila Vlogs. E eu quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso. O que vocês acharam dessa trollagem? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas amanhã eu tô de volta. Então já vai comentando aqui pra mim, lendo. Até amanhã. E, moleque, me segue lá no Instagram. Segue o Instagram da Camila também, que tá aparecendo aqui em cima. Faça lá no meu site. Garante aqui, ó, uma camiseta, uma blusa ou um boné do canal, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a proximinha. Nós valeu! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri